E aí galera, aqui é o Diego Acadêmico, mais um review pra vocês, mais um review de uma figura de zumbi, olha só, esse aqui é um zumbi fabricado pela Bontois, eu já fiz um review de um outro zumbi fabricado por essa mesma empresa, que é aquele prisioneiro ali, vocês já viram aqui no canal, essa é a figura número 2 da empresa, né, aqui ó, BT Bontois 002, né, que significa que é a segunda peça que eles já fizeram, completa assim com caixa, né, aquele foi o primeiro. E esse é o tipo de zumbi clássico, né galera, pra quem assistiu aí Noite dos Mortos Vivos e tal, aqueles zumbis podres que levantam do chão, sabe, enterrado de terninho e tal, então esse aqui é um zumbi desse tipo. E ele também vem com outras roupas dentro da caixa, né, você pode fazer três zumbis em um aqui, isso é o que eu achei foda, ó, esse aqui é o tipo de zumbi que mexe com produto nuclear, químico e tal, radioativo, né, e tem esse zumbi aqui, ó, esse é o clássico que eu falei, de terninho e tal, desenterrado. E tem o doutor também, ó, tá aqui. Vou mostrar pra vocês direitinho como é que ele fica, né, as três versões do zumbi, praticamente três em um aqui, faltou os corpos extras, né, mas já tá foda, né, tanto de peça que vem dentro. A caixa é o mesmo esquema daquela outra versão pra abrir, ele é uma tampa magnética, tá, proteção com espuma, e é a caixa sanfona também, assim como o primeiro, né, olha só, nunca vou entender porquê disso. E tudo magnético. Mas tá bom, né, já que insiste em fazer caixa por sanfona. Aqui a gente tem o zumbi, alguns itens que eu vou tirar depois de mostrar o que tem embaixo. Ó, então aqui a gente tem espuma com os... deixa eu tirar essa caixa daqui. Então tá aqui, a espuma vem com a roupa, é, pra você deixar o seu zumbi como se ele estivesse mexendo com um produto radioativo. Tem um nome original, acho que é Rasmat, Ransmat, uma coisa assim que chama esse negócio. Mas como eu não sei, roupa pra radiação, né, eu tô cheio de sangue já, suja, né. Muito legal da parte da Bontóis mandar esse tipo de variação, né. Olha só as luvinhas. Cara, isso aqui foi muito massa, velho, luvinha pra você usar com a roupa radioativa, tá. Olha só. Toda de tecido e os dedinhos mexem, tá, galera, dedinho individual aqui, todos com arame. Pra você mexer o seu zumbi. Que legal, né. Essas luvinhas são pra essa roupa radioativa. Aí tem o jaleco de doutor dele aqui, né, pra você deixar ele como um doutor morto. Também sujo, ó, de sangue seco já, de sujeira, de terra mesmo, de chão. Então, muito massa. Difícil achar uma opção mais legal pra deixar esse zumbi, né. Essa é a máscara pra você colocar com a roupa de radiação, tá. Essa é a máscara pra você usar com o jaleco. Máscara de doutor também, cheia de sangue seco. Ele vem com uma pistola, não sei porquê, mas vem. Beleza, né, uma pistolinha a mais aqui de grátis. Tá bom. E ela mexe toda. Isso aqui é legal, olha. Mesmo não precisando da pistola, ela é funcional. Até o cão, mexe, carrega. Sai o pente. Muito massa, velho. Isso aqui eu achei foda pra caralho, velho. Esse serrote aqui, por jogos mortais. Tudo cheio de sangue, carinha de metal. Daí que é esse serrote aqui, tá. Vai serrar os pedaços. Ah, moleque. Muito bem feito esse serrote. Tô achando esse zumbi mais legal que o outro. E aqui sim, o zumbi. Vamos dar uma olhada no rosto do zumbi primeiro, porque a parte mais importante desses actions da Bontóis é o rosto, né. Cara, que negócio nojento, velho. Olha esse olho podre. O outro nem tem a cara. Tudo comida. Você vê que tá no pescoço. Tem, cara. É muito bem trabalhado. É, desculpe-te. Detalhes na roupa dele. No terninho, tudo sujo. Já de terra, né. Ralado, olha só. O bicho saiu debaixo da terra. Se ralou inteiro. Olha só a mãozinha. Olha só a mãozinha. Olha só a mãozinha. Olha só a mãozinha. Roda podre também. Cara, demais, velho. Demais mesmo. E olha só a sapatinha também. De couro, de tecido, tá. Não é negócio de borracha, esculpida. Tem cadarço. Cheio de detalhe, galera. Essa empresa capricha bastante nas peças. Pelo menos essas de zumbi. E aqui também a mãozinha mexe os dedos, tá. Essa mãozinha aqui de zumbi. Deixa eu focar. Olha, os dedinhos todos de borracha. Então você pode mexer pra onde você quiser aqui, tá. Cara, demais, demais. E a roupa tem um caimento mediano, né. Ela é meio grossa. Fica legal nele. Mas você pode tirar se você quiser. Deixar ele sem o terninho. Só com a camisa de baixo. Até porque você tem que tirar pra botar o jaleco ou a roupa de radiação, né. É, zumbi é muito legal, velho. Vamos deixar ele com o outro ali pra gente ver. E poder continuar aqui o review. Que legal, cara. Meus zumbis. Preciso de mais um zumbi. Bom, Toys, faz um terceiro, por favor. Bom, galera. Então é o seguinte. Eu vou dar minha nota pra esse zumbi aqui. Eu dou 9,5 pra esse zumbi, galera. 9,5 pra ele. Quase 10. Esse é o zumbi mais foda que eu já vi na escala 1,6. Tem vários. A Sideshow, principalmente, fez vários. Outras empresas fizeram uns customs. E essa Bontoy está vindo com os zumbis dela. Esse zumbi, pra mim, é o mais legal. Melhor que eu já vi na escala 1,6. Ele é bem completo. Cheio de itens. E é o clássico, né. O zumbi clássico, desenterrado, feio. E aí, pra mim, é o zumbi mais recomendado. Ah, galera. Ah, eu quero ter um zumbi na coleção, Diego. Qual você recomenda? Esse zumbi aqui. Essa versão aqui, pra mim, é a mais legal de todas até hoje. 9,5. Eu não dou 10 porque não vem base, né. Então, fica... Depende muito do equilíbrio dele pra parar de pé. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curte o review. Compartilha aí, né. Pra poder ajudar o canal. Comenta. E assiste até o final, né, galera. Vamos assistir o vídeo todo aí, por favor. Então é isso. Valeu o Bontoyz também, né. Por ter enviado mais esse zumbi aqui pro canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, então. Fui. 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 Fui.